Vamos ver, do primeiro para o segundo não tem um grande salto, né? O que se percebe? Que raízes simples do polinômio vão gerar fatores na primitiva que vão ter a ver com ln desse cara, raízes duplas vão aparecer fatores desse tipo, raízes triplas vão aparecer o cara ao quadrado, etc. O que fica um pouquinho mais chato é o caso quando você tem coisas irredutíveis. Vamos pensar nesse exemplo aqui, olha. x ao quadrado mais 2x mais 3, dividido por x ao quadrado mais 4x mais 13. Quase um exemplo aleatório. Dois polinômios de grau 2, como é que faz? Se o grau é igual, dá para dividir? Então vai. Vamos dividir. x ao quadrado mais 2x mais 3, dividido por x ao quadrado mais 4x mais 13. O que você espera que dê? uma constante como divisor e o resto um polinômio de grau 1, né? O resto não pode ser 0, porque obviamente esses polinômios não são múltiplos um do outro. Porque se fosse também o exercício era muito fácil, né? Cancela, sobra uma constante e tchau. Então vamos lá. Aqui vai ficar 1. Eu vou ter menos x ao quadrado menos 4x menos 13. Isso aqui vai te dar 6x, mas aqui é mais. Então menos 10. Os dois são mais? Então aqui fica menos 2x menos 10, é isso? Esse é o resto, né? E portanto, essa primitiva aqui, como é que fica? Vamos escrever mais uma vez. Isso está me dizendo que x ao quadrado mais 2x mais 3, eu consigo escrever como sendo uma vez x ao quadrado mais 4x mais 13, mais o resto que é quanto? Menos 2x menos 10. Na hora que eu divido tudo por x ao quadrado mais 4x mais 13, o que vai ser? Esse cara cancela, vai ficar 1 menos 2x mais 10 sobre x ao quadrado mais 4x mais 13. Então tem duas primitivas para calcular. Eu vou calcular as duas, né? Essa aqui é muito fácil, mas tem que fazer também. Então esse cara aqui vai virar o que, né? Ele vai ficar x menos a primitiva de 2x mais 10 sobre x quadrado mais 4x mais 13 dx. Então esse cara é o que a gente precisa calcular. Pergunta, o que que dá para fazer alguma coisa com ele? Esse polinômio é um polinômio irredutível, né? Você calcular o delta, você vê que não tem raiz. Ok, se ele é um polinômio irredutível, o que que a gente sabia? Que na decomposição via frações parciais e aparecer o que? Um cara de grau 1 no numerador dele. Eu preciso fazer essa conta? Não, né? Já está aí, já tem um cara de grau 1. Então esse exercício é para mostrar como que você lida com um carinha desse tipo aqui. E como é que você lida com um carinha desse tipo? O de baixo, o que que ele é? x ao quadrado mais 4x mais 13, ele tem a ver com a derivada do de cima? Quase, né? Quanto que é a derivada do denominador? 2x mais 4. Aqui eu tenho 2x mais 4. Se forçar a barra, você enxerga lá dentro, né? O numerador é 2x mais 4 mais 6. Tá bom? Então eu vou poder escrever isso aqui, né? Essa é a graça. Quando você tem um cara de grau 2 aqui embaixo, a derivada dele vai ser o quê? Um cara de grau 1. Aí você multiplica, soma e subtrai coeficientes. Sempre dá para fazer isso, tá? Isso é importante. Se é um cara de grau 2 aqui embaixo, a derivada vai ser um termo de grau 1. Então eu posso multiplicar por constantes para ajeitar o termo linear para ficar igual. E somar e subtrair constantes depois para que o termo constante fique igual também. Então nesse caso, como já está 2x, se aqui fosse 3, o que eu fazia? O que eu faria? Multiplica por 2 terços. Multiplica e divide por 2 terços que dá certo. Não precisa. Nesse caso não precisa, então esse cara aqui eu posso escrever como sendo 2x mais 4 sobre x ao quadrado mais 4x mais 13 dx mais a primitiva de 6x ao quadrado mais 4x mais 13 dx. Tá claro? Para todo mundo, qual foi a passagem que eu fiz e por que eu fiz a conta desse jeito? Sim? Tá? Tá também? Ótimo. Muito bem. Desse jeito, tem uma das parcelas aí que é muito fácil de calcular. Qual delas? A primeira, porque a primeira é um quociente onde o numerador é a derivada do denominador. Quanto que dá uma primitiva desse tipo? Vai aparecer um log. Ou você, depois de muita prática, você já sabe qual é o que tem que fazer. Se não, qual que é o jeito padrão para resolver esse cara aqui? Vamos chamar, nessa parcela aqui, né? Vou fazer u igual a x ao quadrado mais 4x mais 13. Quem vai ser o du? Tá? Tudo feito de caso pensado para essa separação do 2x mais 10 desse jeito foi de caso pensado para acontecer exatamente isso. Tá bom? Então, essa primeira parcela vai ficar o quê? A primitiva de 2x mais 4 dx é o du e esse cara aqui é u mais a primitiva que ficou faltando ali que é o pedacinho vamos dizer que tem alguma novidade. Então, o que que vai te dar isso? Ln do módulo de u quem que é o módulo de u? O e x quadrado mais 4x mais 13 mais essa primitiva aí. Tudo bem? Certo? Joia. Pergunta. Se você quiser ser muito minucioso na coisa é necessário esse módulo aqui? Não, porque esse polinômio é um polinômio de grau 2 irredutível portanto ele nunca troca de sinal. Se ele nunca troca de sinal e no 0 ele vale 13 quer dizer que ele é sempre positivo. Então, se você quiser sentir esse módulo. não é necessário. Tá bem? Ok. O que que sobrou então pra calcular? Esse cara aqui que eu vou chamar de duas estrelas. Como é que eu calculo a primitiva de uma constante por um polinômio de grau 2 irredutível? A constante pode sair? Ok. Então, se você quiser esse cara vai ficar 6 vezes a primitiva de dx sobre e aqui você precisa fazer uma coisa de novo, é tudo de caso pensado. A gente usa uma técnica que chama completar quadrados. Toda vez que você tem um polinômio de grau 2 desse tipo eu consigo nesse caso basta somar e subtrair uma constante. mas, por exemplo, se fosse x quadrado mais 6x mais alguma coisa o que que dá pra fazer? Você sempre consegue pensar que x ao quadrado mais 6x tem alguma outra constante que fecha um binômio de Newton perfeitinho, né? x ao quadrado mais 6x o que que tem que vir depois pra ser um quadrado perfeito? 9? porque sempre a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado então se eu tenho x ao quadrado mais 6x o a é x e ali o 6x é um 2ab então vai ser 2x vezes alguma coisa se 6x é 2x vezes alguma coisa essa coisa é 3 e é ele que vai aparecer o quadrado. Então, nesse caso aqui como é que eu posso pensar? x ao quadrado mais 4x o que que é o cara que falta pra completar o quadrado perfeito? x ao quadrado mais 4x mais? Lembra que esse aqui tá multiplicado por 2 é 2 mais 4, né? Então isso aqui eu consigo escrever como sendo 6 vezes a primitiva não tô fazendo nada que não seja puramente algébrico aqui, né? x ao quadrado mais 4x mais 4 o que que tá faltando pra dar certo? 9, né? O 13 eu quebrei como 4 mais 9 certo? E aí muito bem, né? Isso aqui vai numa direção boa tudo bem? Tudo feito de caso pensado pra isso funcionar Dúvida? Tranquilo? Tranquilo? Tá? Pode ser, por exemplo se aqui fosse x ao quadrado mais 4x mais 1 o que que eu ia fazer? Eu ia somar 3 e subtrair 3 tá? Então ia ficar x mais 2 ao quadrado menos 3 Nesse caso ficou mais ainda bem se não muda tudo tá? O que que dá pra fazer? A gente sabe alguma primitiva que tem uma cara de uma coisa ao quadrado mais constante no denominador? Por exemplo essa aqui você sabe quanto que é essa aqui? A gente sabe quanto vale a primitiva de 1 sobre 1 mais o ao quadrado? arco tangente de u Então o que que eu tenho que fazer? Eu vou tentar isso aqui tá quase lá né? A diferença é que não tem o número 1 aqui e aqui tem um fator linear elevado ao quadrado Então o que que eu vou fazer? Vou brigar um pouquinho com essa expressão pra tentar deixar ela com aquela cara E qual que é o jeito bom de deixar ela com aquela cara? Pra começar é isso aqui virar o número 1 E como é que eu posso fazer isso virar o número 1 sem bagunçar muito a vida da integral? Puxa um 9 em evidência se você quiser ali Então puxando um 9 em evidência ele vai sair da integral eu vou poder escrever isso como sendo dx sobre x mais 2 ao quadrado sobre 9 mais 1 Certo? Esse sobre 9 eu posso jogar lá pra dentro do parênteses e ele vira um 3 Vou fazer um 3 mais bonitinho Tá bom? E agora tá com uma cara muito, muito, muito boa Como é que eu faço isso aí virar daquele jeito? Faz uma mudança de variável chama u de x mais 2 sobre 3 Então se u for igual a x mais 2 sobre 3 quem que é d1? Quando eu derivo isso em relação a x dá um terço Tá bem? Então fazendo essa mudança de variável isso aqui vai ficar 6 nonos Quem que é dx? 3du O ao quadrado mais 1 Tá bom? Sabemos? O 3 pula fora da integral quanto que vai dar? dá 6 sobre 3 né? Chama 2 Vai ficar 2 vezes arco tangente de u mais a constante Quem é u? x mais 2 sobre 3 Então isso é 2 arco tangente de x mais 2 sobre 3 mais uma constante de integração né? Acabou? médio né? Então voltando isso era o 2 asterisco né? 2 asterisco eu usei para calcular a integral do asterisco então isso aqui o que que é na verdade? É x menos o asterisco quem que é o asterisco? O asterisco é esse log x ao quadrado mais 4x mais 13 mais o 2 asterisco mas tem um menos lá não pode esquecer vai ficar menos 2 arco tangente de x mais 2 sobre 3 mais a constante ao menos entra no k não precisa tá bem? Então é uma coisa bem trabalhosa mas você tem um algoritmo né? Pegou o cara lá a função racional você sabe exatamente o que fazer se o grau de cima for maior que de baixo divide para deixar no jeito para aplicar a teoria se já veio menor fatora o denominador e estuda multiplicidade das raízes ou não existência dessas raízes tá? Então tem um algoritmo demora tem exemplos para você fazer na lista e a boa notícia é que ou melhor que é uma boa notícia você acha que tem chance de eu te perguntar isso num lugar que você tem umas 5 questões para resolver em 2 horas? Muito profundo é só uma se você não sabe você tira 0 se você sabe tira 10 não é legal né? Então esse tipo de coisa é bom você saber que existe mas é claro que a gente não cobra em prova tá bom? Frações parciais Dominique agradeceu tudo o que precisa mas frações parciais é claro que a gente cobra em prova a gente não cobra esse caso que é muito chato então beleza com isso a gente já tem condições plenas de resolver todas aquelas primitivas da lista tá? aquelas 77 acho que são né? 77 primitivas com essas técnicas que a gente viu dá pra fazer todas depois eu vou ensinar mais uma técnica que assim é um como chama aquele enfeite que você põe em cima do bolo né? não serve pra nada mas é assim facilita resolver um ou dois exercícios é uma técnica extra mas é puramente bônus assim tá? mas dá dá pra fazer tudo e é bom você fazer todos eles pra sentir as dificuldades treinar etc etc tá? curiosamente quando você chegar lá no cálculo 3 a lista 0 que nem a gente teve a lista 0 de cálculo 1 a lista 0 de cálculo 3 são exatamente esses 77 exercícios que é do tipo ó é o que você tem que saber tá? pra seguir no curso vamos dizer a parte mecânica é o que corresponde à parte mecânica daquele curso legal bom depois a gente volta nessas técnicas de primitivas especiais etc eu acho que como é que a gente tá de tempo? vamos ver se eu começo o assunto no 15 minutos? tá então a gente pode usar vamos chamar volumes áreas e comprimentos tá? tá? a gente pode usar o que a gente tá aprendendo agora quer dizer a integral de funções em uma variável pra calcular volumes volumes de certos tipos de sólidos tá? sólidos que tem uma certa simetria rotacional o que eu quero dizer exatamente? a gente consegue calcular sólidos que são obtidos girando o gráfico de uma certa função em torno do eixo x ou em torno do eixo y né? então exemplo bem simples qual é a função mais simplesinha que a gente conhece? função constante beleza? então pega uma função constante não nula como é que é o gráfico dela? é isso aqui se eu pegar no intervalo AB isso aqui me dá um retângulo se eu giro esse retângulo em volta do eixo x o que eu vou obter? um cilindro então eu posso usar o fato de eu saber calcular essa área pra determinar o volume desse cilindro de rotação aqui tá? se eu rodar isso aqui em volta do eixo y o que eu vou obter? um anel né? um cilindro vazado com outro cilindro dentro dá pra gente tentar calcular esse volume via integrais de uma função de uma variável tá? no cálculo 3 você vai desenvolver uma técnica pra calcular volumes de sólidos de qualquer tipo quer dizer sólidos que você saiba calcular o volume né? se o volume existe a gente consegue calcular de algum jeito por enquanto a gente vai estar restrito a sólidos que são determinados pela rotação de gráficos de funções em torno de um dos eixos tá? se dá até mas isso a gente não vai fazer mas é uma coisa muito interessante você tentar fazer a ponte entre as disciplinas que você está aprendendo né? por exemplo você está vendo coisa de álgebra linear se você quiser você tem o gráfico de uma função se eu rodar ela em torno de outro eixo que não seja o eixo x ou o eixo y dá pra fazer alguma coisa? né? eu quero pego o gráfico de uma função eu quero o volume do sólido obtido rotacionando em torno de outro eixo como é que eu posso fazer isso? se você tem um eixo tá no R2 se você tem um eixo você tem um vetor que dá a direção desse eixo você acha um cara ortogonal a ele e portanto você vai ter uma base ortogonal pro R2 você tem a base canônica que dá o eixo x e y e tem outra base você tem o gráfico da tua função é pontos da forma x,fdx são as coordenadas dele na base canônica reescreve esse vetor x,fdx nessa outra base e aplica essa mesma técnica então você consegue fazer usando uma mudança de base e rotação em torno de qualquer eixo pode ser que a função a nova fórmula não seja tão bonitinha quanto era antes pode ser que a nova fórmula não dê o gráfico de uma função em geral não dá então precisaria de algumas outras coisas mas dá pra fazer sempre importante ligar as matérias que a gente está aprendendo então vamos lá a ideia primeira é que a gente vai ter o seguinte suponha que você tem uma função integrável definida no intervalo B tá certo por exemplo uma contínua vai pra garantir tem uma função contínua qual que é a minha intenção é rotacionar esse gráfico a figura vai virar tridimensional tá certo eu vou sair da lousa eu vou girar isso aqui em volta do eixo x isso vai me produzir um sólido né de que tipo uma coisa mais ou menos assim vai falta de simetria puramente dá pra imaginar o que que aconteceu né você girou virou um um vazinho ali alguma coisa desse tipo tá certo e a minha intenção é calcular o volume desse sólido como é que a gente pode fazer isso vamos pensar em termos da soma de Riemann né quando eu calculava a integral embaixo da função o que que eu tinha a integral de f de x no intervalo a b a área embaixo desse gráfico né e como que eu poderia então o que eu tava fazendo intuitivamente era somar áreas de pequenos retangulinhos tá certo não era isso a integral de Riemann retangulinhos diminuindo a base cada vez mais pra tentar chegar ok como é que eu poderia obter uma aproximação pra esse volume eu poderia aproximar esse volume pelo cálculo do volume de pequenos cilindros do mesmo tipo como pega os retângulos da tua soma de Riemann tudo bem pega os retângulos da soma de Riemann se eu giro esses retângulos o que eu obtenho cilindrinhos né então a ideia é mais ou menos essa se você gira um cara desse tipo você vai obter um pequeno cilindro e a ideia é fazer o que somar o volume desses cilindrinhos pedindo que a altura deles tenda pra zero como que você calcula o volume de cada um desses cilindros como é que é o volume de um cilindro área da base vezes a altura né então quem que é a altura de um cilindrinho desses na soma de Riemann a altura é o delta Ti e quem que é a o raio é a altura é o valor da função em algum naquele ponto Ci que a gente escolhia da soma de Riemann tá certo então o que que a gente vai fazer qual vai ser minha soma de Riemann que vai determinar esse volume a área da base da circunferência é quanto pi vezes o valor da função no intervalo Ci no ponto Ci ao quadrado vezes delta Ti então a soma de Riemann que a gente vai estar olhando é uma coisa desse tipo pi vezes F de Ci ao quadrado vezes delta Ti pergunta essa soma de Riemann para uma certa partição P que me gerou os pontos Ti e uma certa escolha dos pontos Ci essa soma de Riemann se eu tomar o limite com a norma da partição tendendo para 0 ela converge? o limite ou seja essa função qual é a função que eu estou essa soma de Riemann é a soma de Riemann de qual função? qual é a função que eu estou calculando? isso é a função a constante pi vezes F de X ao quadrado relativa à partição P e a escolha dos Ci está certo? não é isso? pergunta essa função aqui é uma função integrável? sim porque se a F era integrável pega a contínua para facilitar se a F é contínua F ao quadrado também é contínua e portanto é integrável toda função contínua é integrável então isso aqui é uma função integrável portanto esse cara aqui se eu tomar o limite vai convergir para uma certa integral e essa integral eu vou chamar de volume tá bom? então quem que é o volume do sólido de rotação nesse caso? é a integral de A até B de pi vezes F de X ao quadrado de X tá? então eu consigo determinar o sólido o volume desse sólido exemplos vamos fazer dois exemplos bem simples se der tempo 3 vai coisas que a gente sabe calcular o volume e que se encaixam nessa situação qual que é o caso que a gente sabe calcular o volume mais simples? um cilindro como é que é o volume do cilindro? eu consigo obter o cilindro como rotação de uma função? foi o que eu falei a gente pega função constante né? então pega F de X constante igual a R tá? isso vai me produzir um gráfico desse tipo se eu pegar no intervalo A B quando eu rotacionar eu vou obter exatamente um cilindro vamos calcular através dessa fórmula para ver se bate com a área do cilindro que a gente quer mesmo então vamos lá quem que seria o volume integral de A até B de pi vezes F ao quadrado de X de X quanto que vai dar isso? integral de A até B pi F é constante igual a R R ao quadrado de X você concorda que isso aqui tudo é uma constante? sai da integral quanto que fica então a integral? integral de A até B da função constante igual a 1 vale B menos A tudo bem? então o que que deu isso? exatamente a área da base pi vezes o raio ao quadrado vezes a altura bateu se essa função não for constante se ela for uma reta que passa pela origem o que que a gente obtém? um cone né? sabe calcular o volume do cone? um terço da área da base vezes a altura vamos ver se bate então pega F de X igual a AX onde é uma constante tá? o que que vai te dar isso? uma reta de coeficiente angular A que passa pela origem e na hora que eu rotacionar eu vou obter exatamente um cone né? quanto que é o volume desse cone? vamos dizer que esse ponto aqui é o ponto H que vai me gerar a altura do cone né? então o volume desse cone o que que seria? integral de 0 até H da função pi vezes a função ao quadrado tudo bem? quanto que vai dar essa coisa aqui? pi sai sai X ao quadrado de 0 até H quanto que dá isso? qual é a primitiva de X quadrado? X ao cubo sobre 3 calculado no H e no 0 vai dar H ao cubo sobre 3 que é o quadrado tá? deu certo? isso é o volume desse cone? quanto que a área é? tá meio estranho aparentemente né? quanto que é essa altura aqui? que vai ser o raio da base né? se a função F de X é igual a AX quanto que é esse valor? A vezes H tudo bem? então isso aqui eu posso escrever como sendo pi A vezes H ao quadrado vezes H sobre 3 pra ficar bem na cara a área da base vezes a altura sobre 3 então bate com a fórmula do cone qual é o outro que a gente sabe o volume? esfera? eu consigo produzir a esfera como rotação de algum gráfico? consegue quer dizer como é que você pode pensar numa esfera a partir de uma rotação se eu girar uma circunferência em torno de um eixo que passa pelo centro eu obtenho a esfera tá certo? isso aqui precisa ser o gráfico de uma função então o que a gente faz? pega meia esfera oi? exatamente exatamente esse uma função dessa é é 4 menos não, é a raiz de 4 menos X ao quadrado 4 menos X ao quadrado porque você está com raio igual a 2 né? tá? então vamos pensar num caso mais geral assim né? se você tem uma esfera de raio R tá? então você tem raio R eu vou pegar a equação da circunferência metade o que que seria? qual é a equação da circunferência de raio R? X2 mais Y2 igual a R quadrado pra pegar uma função eu vou pegar quem? a raiz positiva por exemplo então raiz quadrada de R ao quadrado menos X ao quadrado isola o Y lá em cima tô pegando só a metade de cima tá certo? então quem que seria o meu volume? é a integral de menos R até R de π vezes essa função ao quadrado de X tá certo? quando eu girar essa meia circunferência eu vou obter exatamente uma esferinha de raio R tem que fazer essa conta quanto que dá? π pula fora integral de menos R até R ali vai ficar π vezes o raio ao quadrado né? vamos escrever isso π pula fora tem mil jeitos de escrever isso aqui você pode escrever como sendo a integral de menos R até R de R ao quadrado de X menos a integral de R menos R até R X ao quadrado de X tá bom? ok? sabe calcular cada uma delas? sabe? quanto que vai dar aqui? a primitiva é R ao quadrado vezes X então vai dar R ao cubo menos menos R ao cubo sobre 3 vai dar π vezes 2R ao cubo sobre 3 e aqui vai dar X ao cubo sobre 3 você faz a continha tá? acho que a gente não tem mais tempo se fizer toda a conta juro pra você que isso aqui vai dar 4 terços de π vezes R ao cubo tá bom? então a gente consegue calcular o volume da esfera outras coisas que você pode fazer pega a região presa entre dois gráficos e rotaciona você consegue fazer isso por exemplo calcular o volume de um cilindro vazado ou você pode pegar um cone e vaza com um cilindro essa é fácil porque você tem a fórmula dos dois mas você poderia calcular a vista integral vai fazer o volume do de fora menos o volume do de dentro não precisa ser pra coisas retas pra qualquer duas funções você tem uma peça que você precisa calcular que ela é composta pelo corte você pega um cilindro e come uma parábola de dentro dele cava né com alguma peça qual que é o volume desse sólido? você sabe calcular é o volume do cilindro menos o volume da parábola que você obtém pela rotação em torno do eixo X dá pra fazer tudo isso a gente trabalha nesses exercícios mais pra frente e pra próxima aula o que a gente vai fazer? vamos ver como calcular o volume de um sólido pegando um gráfico e rotacionando em volta do eixo Y e depois vamos aprender também a calcular a área superficial né por exemplo quando eu rodo isso aqui isso aqui gera uma superfície tem uma certa área pergunta natural eu consigo calcular essa área? consigo então vou calcular a área de rotações em volta do eixo X a área de rotações em volta do eixo Y e outra coisa que é de interesse calcular é qual é o comprimento dessa curva né se eu pegar esse gráfico e esticar ele é uma linha retorcida né se você quiser pensar intuitivamente o gráfico é uma linha que eu retorci se eu esticar quanto que mede isso? com o que vai ter a ver isso? com a derivada né porque a derivada é o que diz o quanto o gráfico entorta então vai na hora que eu for calcular esse comprimento vai aparecer dentro da fórmula um F' ali a gente faz tudo isso na próxima aula e aí faltam só mais um ou dois tópicos e a gente termina a matéria tá bom? e vamos discutir bastante exercícios vão fazendo a lista por favor tá? obrigado e até sexta tchau 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 tchau